Salve Renato, estou na academia há dois meses e o projeto é emagrecer. Meu personal e treinador passaram Ionbina, 10 miligramas. O que você acha? Ionbina é um ótimo termogênico. É um ótimo termogênico. Pode tomar e ele tem pouquíssimos efeitos colaterais. Vitor Apês, fala Maurição, queria saber qual é a sua visão da maromba fisiculturismo antes de ir trabalhar no meio. Sua visão agora. Porra, cara, eu não tinha lido a Perguntantes. Cara, assim, eu não acompanhava nada. Você não fazia parte disso. Eu comecei a acompanhar. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar na loja, eu via as revistas, tipo, tinha revista lá com o Edu Correia. Eu nem imaginava quem que era o Edu Correia, entendeu? E aí, pra mim, quando eu entrei pra trabalhar, eu entrei trabalhando com os melhores e criando amizade com os melhores. Então, cara, minha visão é muito diferente de qualquer pessoa. Eu vi como funciona tudo de uma certa forma, entendeu? A estrutura... Eu aprendi a admirar todo o esforço dos atletas. Os atletas viraram meus amigos. Eu participei das melhores gravações, dos melhores campeonatos. Então, aí, se tornou minha vida o esporte, mesmo não sendo um atleta, sendo um cara que treina. E, de alguma forma, o esporte impactou na vida do Maurício, porque hoje o Maurício faz atividade física, ele faz cardio, ele mudou, ele faz coisas que ele não fazia. Mauricião, corta aí o superchat, não sei se já cortou, pra gente responder todas as perguntas. É, eu falei aqui que eu só ia ler as melhores hoje, porque sempre tem bastante aqui que a galera manda. Peso 140 quilos e o projeto do Flow está me motivando a ir à academia, mas as experiências que tive em academia tive que me virar sozinho e não sabia como manusear os aparelhos. Se eu tivesse um coach com vocês, seria muito mais fácil. Sim, seria muito mais fácil, mas digitalmente nós estaremos juntos. Fiquem tranquilos, queridos. Quando não tiver tempo pra fazer o treino programado completo, o que eu devo fazer? Treinar mais rápido ou fazer outros exercícios? Se você não tem o treino programado, se você não tem tempo pra fazer o treino por completo, você precisa dividir o seu treino em mais dias. Reduzir. Por exemplo, eu, você vive a minha realidade. Por exemplo, hoje eu tenho peito e tríceps pra fazer, não vai dar tempo, eu faço músculo maior, faço peito. Prioridade sempre serão os grandes. Músculo maior. Hoje eu teria costas e bíceps, faço costas. Porque ir pra academia fazer tríceps, não dá. E chegar na academia fazer um bíceps, não dá. Aí você faz um músculo grande, aí por exemplo, você pega o dia, combina bíceps e tríceps, faz bíceps junto com tríceps. Enquanto você descansa o bíceps, você está treinando tríceps e vice-versa. É isso. E aí você consegue fazer seu treino em meia hora, quarenta minutos no máximo. E aí nós vamos fazer. Então, eu vou fazer. outside effegt a sia-即s, que é? Obrigado.